Porque ontem os deputados da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal não chegaram a um acordo sobre a prisão de Chiquinho Brazão, a manutenção dessa prisão. Ele que é acusado de ser mandante do crime da vereadora Marielle Franco. E sobre esse assunto eu converso agora ao vivo com o Igor Damasceno, direto de Brasília. Igor, bom dia pra você. Traz os detalhes sobre essa sessão, né? A gente até adiantou ontem que ontem deveria ser definido que era pouco provável que tivesse tanta defesa ao Brazão como acabou tendo, né? No fim das contas. Pois é, Adriane. Bom dia pra você, bom dia pra todos que nos acompanham. A CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, até começou a sessão analisando a prisão de Chiquinho Brazão. No entanto, logo depois da leitura do relatório, o deputado Gilson Marques, do Partido Novo de Santa Catarina, pediu vista, ou seja, mais tempo para análise. A justificativa é que o parlamentar quer analisar todos os critérios constitucionais para então tomar uma decisão sobre a permanência de Chiquinho Brazão na cadeia. Ou seja, o relator, ele votou favoravelmente para a prisão, o relatório de algo em torno de 10 páginas, e logo em seguida foi pedido mais tempo para análise. A expectativa é que a votação só ocorra nas próximas duas sessões da CCJ. Como essa semana nós temos o feriado de Páscoa e semana que vem tem a janela partidária, então essa votação só deve ocorrer na semana do dia 10 de abril, ou seja, mais ou menos daqui duas semanas. Chiquinho Brazão era deputado federal, é deputado federal, foi eleito pelo União Brasil do Rio de Janeiro, mas foi expulso do partido logo depois da prisão preventiva. Pelas regras, quando um parlamentar é preso, automaticamente a Câmara dos Deputados precisa analisar essa prisão. A Câmara tem o poder de soltar Chiquinho Brazão ou mantê-lo preso. Para manter preso são necessários 257 votos favoráveis. Então, como houve um atraso da votação na CCJ, também haverá um atraso na votação em plenário da Câmara. Antes do pedido de vista, o relator Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, disse que já há provas suficientes para comprovar o envolvimento de Chiquinho Brazão no assassinato de Marielle Franco. Vamos ouvir. Seria ser afastada a afiançabilidade de um crime quando presentes os requisitos da preventiva. Diante desse entendimento do Supremo, aplicado em alguns precedentes daquela Suprema Corte, somados às decisões tomadas por esta Casa, que mantiveram a prisão de parlamentar e também considerada a gravidade dos fatos trazidos à decisão, adianto que considero correta a necessária decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, nos autos do inquérito 4.954, Rio de Janeiro. Bom, já o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele confirmou que vai seguir todos os ritos constitucionais, o regimento interno da Câmara dos Deputados. E ele disse o seguinte, ele disse que vai disponibilizar o material da investigação contra Chiquinho Brazão para todos os parlamentares e disse que o tempo é suficiente para que os deputados analisem as investigações, analisem o relatório da Polícia Federal e então tomam uma decisão. Vamos ouvir o que disse Arthur Lira. É um caso difícil, sensível para todos nós. Todos tratam esse assunto com o máximo cuidado pela repercussão que sempre teve. É complexo, é grande. Nós estamos providenciando para todas as assessorias todo o material que foi entregue à presidência da Câmara para que todos tenham este prazo para realmente se posicionarem com todo o zelo, com todo o cuidado que o assunto requer. Bom, Chiquinho Brazão está preso na Penitenciária Federal daqui de Brasília e ele participou do início dessa sessão na CCJ de forma virtual. Aos colegas, Brazão disse que tinha um bom relacionamento com a Marielle Franco e desmentiu o relatório da Polícia Federal. Vamos ouvir. Você vê que é uma coisa simples demais para tomar uma dimensão tão louca de que eu, como vereador, com uma relação muito boa com a vereadora, existe um ótimo relacionamento. Só tivemos uma vez um debate onde ela defendia a área de especial interesse que eu também defendia. Uma coisa simples. Não vejo esse elo gerando o que gerou para o mundo todo, pelo Brasil. Então, gostaria só que vocês pudessem analisar antes de tomar essa posição, porque parece que cresce um ódio nas pessoas, buscando, não importa quem, alguém. Teriam que olhar, na verdade, o resultado da CPI da rebeldia. Bom, lembrando que o deputado federal, ao lado do irmão dele, o agora ex-conselheiro do Tribunal de Contas da União, Domingos Brazão, e do delegado, Rivaldo Barbosa, são apontados pela Polícia Federal como autores intelectuais, os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. De acordo com o relatório da Polícia Federal, Marielle atuava contra projetos de regularização fundiária, que é uma pauta defendida pelos irmãos Brazão. Então, essa rivalidade política e a disputa pelo mesmo eleitorado teria motivado, de acordo com a PF, a morte de Marielle e de Anderson Gomes. O envolvimento de Rivaldo Barbosa, que é um delegado bastante conhecido no Rio de Janeiro, é que ele obstruiu provas e atrapalhou as investigações, segundo o relatório. Isso também porque era inimigo de Marielle Franco, Adriane. E você vê que foram três pedidos de vista diferentes, né? Assim que o relatório foi lido, são pedidos de vista diferentes e de partidos diferentes, estados diferentes também em relação a isso. Um pedido foi do Gilson Marques, que é do Novo, de Santa Catarina, Roberto Duarte, do Republicanos, do Estado do Acre e o Fausto Pinato, do PP de São Paulo. Parlamentários diferentes, de partidos diferentes, mas ali meio que da base do centro, né? Do centrão do parlamento. E parece que existe um interesse em proteger, ou pelo menos ter muito cautela na decisão que vai ser tomada, porque, convenhamos, a gente tem um parlamento muito queimado, né? Então, quando tem uma decisão que é contrária a um deles, pode ser que vire também para outros, né? Que as próprias delações que são feitas agora, que chegaram aos irmãos Brazão, cheguem também a outras pessoas. Aí a gente tem agora um prazo regulamentar da Câmara de duas sessões. Como essa semana aqui é mais curta, pode ser que essa análise só seja feita novamente lá para o dia 9, dia 10, de abril, né? Por conta dos pedidos de vistas apresentados. A gente vai seguir acompanhando. O fato é que ele permanece preso, né, Igor? Mesmo com o pedido, ele não vai ser colocado em liberdade até que isso seja analisado pelo parlamento. Exatamente. Ele permanece preso aqui no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Há uma expectativa de que Chiquinho Brazão seja transferido para a Penitenciária Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Enquanto o parlamento não analisa, ele fica preso. E se o parlamento concordar com a prisão, ele vai permanecer preso ainda pelo assassinato de Marielle Franco. Agora, um fato curioso é que a gente viu esses três parlamentares pedindo vista, pedindo mais tempo para análise. Essa situação vai ser ainda mais interessante no plenário da Câmara dos Deputados, porque são 512 deputados que vão declarar o voto de forma aberta. Eles vão se dirigir até o centro do plenário. Arthur Lira vai perguntar, você concorda com a prisão de Chiquinho Brazão? E o deputado vai falar sim ou não. Então, ali, cada um deles vai falar, vai trazer a sua opinião em torno dessa investigação. Quem não concorda, automaticamente está falando que há alguma situação errada ali na investigação, que acredita na inocência de Chiquinho Brazão. Estamos no ano eleitoral, há toda uma movimentação em torno do caso Marielle. Tem pessoas que podem se comprometer com isso. Exatamente, a gente vai seguir acompanhando. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação na TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.